Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição do Governo Agora desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro reuniu para um café da manhã jornalistas de vários veículos de comunicação. A nossa equipe esteve neste encontro e traz os detalhes. Na mesa, os principais assuntos do país. Ao comentar a retirada de itens como a capitalização, o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural do relatório da nova Previdência, o presidente disse que é natural ceder, mas que é preciso ficar no limite da economia proposta para sinalizar que o país está fazendo dever de casa. O presidente Bolsonaro sinalizou que deve sancionar o projeto de lei que libera de cobrança uma bagagem em voos comerciais, mas que pode editar na sequência medida provisória liberando a cobrança de bagagem em empresas low cost, ou seja, de baixo custo. Eu perguntei ao presidente Jair Bolsonaro sobre política internacional, já que ele participa no final deste mês, no Japão, da reunião do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Qual será a mensagem que o senhor vai levar para o G20? O nosso objetivo é recuperar a confiança que o Brasil tinha. A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo, o que a gente pode fazer com a ajuda deles também, como um acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui. O presidente Jair Bolsonaro também voltou a defender o ministro da Justiça e Segurança Pública, vítima de vazamento de mensagens que teria trocado com procuradores enquanto era juiz da Operação Lava Jato. Acredito nele e o Brasil deve muito a ele por ter ele conseguido não só prender alguns corruptos, bem como buscar o ponto de inflexão nessa questão que era um câncer aqui no Brasil a questão da corrupção. Melhorar o ambiente de negócios e tornar o Brasil mais competitivo. Esses são temas em discussão em um encontro entre governo e sociedade civil na cidade de São Paulo. Tornar o Estado mais eficiente para o cidadão. A missão da Secretaria Especial de Modernização do Estado, criada em janeiro deste ano, foi apresentada nesse seminário sobre relações governamentais em São Paulo. Duas metas foram traçadas pelo Palácio do Planalto. Digitalizar mil serviços prestados pelo governo federal e melhorar a posição do Brasil no ranking de ambiente de negócios feito pelo Banco Mundial. Atualmente, o país está na posição de número 109 do levantamento chamado do In Business. A intenção é, até 2022, participar do seleto grupo dos 50 países mais competitivos. Quando a gente fala de melhoria do ambiente de negócios, a gente está falando de um projeto extremamente abrangente, que vai atrair investimentos, aumentar a produtividade e colocar a receita, o ganho na mão do cidadão. Uma das medidas que a Secretaria Especial de Modernização do Estado quer implantar é a ampliação do ranking do In Business. A mesma metodologia que já é utilizada para avaliar o ambiente de negócios no Rio de Janeiro e em São Paulo será aplicada para todas as capitais brasileiras, mas o Distrito Federal. Nós vamos atender 26 capitais, mais Distrito Federal, fazendo o mapeamento da realidade de negócios, do ambiente de negócios dessas localidades, fazendo e transformando o seu ambiente de negócios. Para o presidente do Instituto de Relações Governamentais, a iniciativa privada pode contribuir para modernizar o Estado brasileiro. Toda a sociedade civil que se organiza em torno das relações governamentais está pronta para contribuir com o que for possível para melhorar esse ambiente de negócios, para trazer um diálogo maior entre o público e o privado e, com isso, melhorar o ambiente do Brasil, principalmente para os negócios. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para estudantes se inscreverem no ProUni. São 170 mil vagas em mais de 1.100 instituições de ensino superior de todo o país. Para participar, é preciso ter feito 450 pontos na média do Enem de 2018 e não ter zerado na redação. Além disso, é preciso comprovar a renda familiar bruta mensal entre 1,5 e 3 salários mínimos. E, claro, não ter diploma de ensino superior. Do total de bolsas, mais de 68 mil são integrais, direcionadas a quem tem renda familiar bruta mensal de até 1 salário mínimo e meio. O endereço para fazer as inscrições é esse que aparece para você aí, siteprounitudojunto.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você e até a próxima.